Salve galera, Douglas Panletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, hoje eu vou trazer algumas dicas aqui extremamente importantes, beleza? E algumas coisas também para você poder estar fazendo aqui a aprovação de uma forma bem mais simples, tá? Eu já gravei um vídeo aqui mostrando para vocês que dá para estar utilizando o Elmo, né? Antirradiação. Porém, eu tinha testado essa máscara, não tinha dado certo e agora eu testei e ela funcionou, tá? Dá para a gente poder estar fazendo com essa máscara também. Porém, mano, ela tem a durabilidade muito mais baixa do que o capacete lá, entendeu? Então por isso que eu já trouxe três aqui já para vocês verem aí como é que vai funcionar, certo? E clicando aqui, ó, essas habilidades aqui para quem não sabe, dá para a gente poder estar escolhendo, beleza? Vamos clicar aqui e já iniciar, arriscar aqui a primeira horda. E pode ver, eu não estou recebendo dano aqui do gás tóxico, tá? Mas sejante, vou fazer a eliminação dos zumbis aqui o mais rápido possível, tá? A primeira onda aqui é de boa. Sejante. Beleza? Vou usar só Glock mesmo, tá? Vai fazer mais rápido esse local aqui, quanto mais rápido você quiser, menos durabilidade da máscara. Aí, ó, pode ver, ó, a máscara já está numa situação crítica aqui, tá? Então vamos colocar, eu vou colocar já, é, deixa essa daqui eu troco no decorrer do caminho, certo? Agora aqui, ó, pode ver que dá para a gente trocar ela. Vem automático aqui, ó, comuns, abaixo de 30, a gente vai escolher essa primeira opção aqui, ó, que aumenta em 15% a vida máxima dos inimigos. Essa daqui, ó, quando a vida dos inimigos como um cai abaixo de 30%, aumenta 100% o dano deles. Isso não é interessante, a gente tem como escolher uma dessas três opções aqui, certo? Aqui, ó, agora tem filtro, granada. Cada que sempre fica perguntando aí como que faço para conseguir filtro, temporada está trazendo bastante que eu vou arriscar na granada, tá? Aqui vai vir o primeiro parasita. Já minha máscara vai quebrar e eu vou trocar ela, tá? Olha lá, ela já quebrou, vou trocar aqui antes que venha o outro parasita, tem que ser bem rápido, tá? Ó, deixa aqui explodir, certo? Essa daqui é uma forma para quem não tem aquele elmo anti-radiação, né? Como é que, ó, rastejante. Beleza? Foi muito mais fácil, tá? A segunda onda aí, vocês perceberam que foi muito mais fácil, né? Essa aqui é um pouco difícil às vezes, tá? Vamos escolher aqui de novo e por sorte aqui, de novo, aparece uma scar, certo? A scar é perfeita aqui para a gente poder estar pegando ela. Eu já vou colocar aqui, agora sim vai começar a ficar um pouco mais overpower, tá? Mas também fica tranquilo, ó, rastejante. Sempre tomando cuidado aqui com a durabilidade da sua máscara, tá? Ó lá, eu já vou até trocá-la aqui, eu acho. Pronto, já fez a eliminação. Bom, já vou até colocar ela aqui. Pode ver que eu gastei três máscaras dessas daqui, ó. Opa, não me acertou, beleza. Certo? Só veio um desse até agora. Só veio um, tá vendo como fica muito mais fácil aqui a gente escolhendo aquelas outras opções ali que eu mostrei para vocês? Então agora você pode estar fazendo esse procedimento aqui quantas vezes você quiser, tá? Vídeo bem curtinho aqui, porém bem explicativo para vocês ensinando mais uma estratégia aqui desse mapa, tá? Agora comentem qual que vocês preferem usar. Se vocês preferem estar usando o Elmo, né? Ou essa máscara aqui. A máscara, mano, gasta muito mais rápido. Mas caso você tiver muito aí, que no caso eu tenho um monte dessas máscaras aqui. Tá tudo lá no baú do bunker lá, porque eu nem uso essas máscaras direito, tá? Então eu vou estar utilizando elas aqui agora para poder estar fazendo esse local aqui, tá? Vai ter uma utilidade aí fora reciclar elas aqui, beleza? Então se gostou aí já se inscreva, marca as notificações para o vídeo dele. É uma novidade, beleza? Um grande abraço e fui! Tchau!